Vamos que vamos, galorinha! Pegar minha maçãzinha Pegar minha maçãzinha Que isso, o ovinho Eu sou o Guinho Maçãzinha aqui da selva Menino inteligente Pegar minha maçãzinha Minha bananinha Eu gosto muito de frutinha Eu gosto muito de frutinha, de banana Eu sou o Targãozinho da selva Vou pular em cima desse cogumelo E o meu safado Soltar as ois Vamos que vamos, galerinha! Vamos que vamos! Eita, pleno! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos, garoto! Eu sou o Targãozinho da selva Tem o ovinho Vamos que vamos, galerinha! Entrou um comercial aqui Sem educação Sem educação Não falou nada comigo Nossa! O que é isso, gente? O que é isso? Seu sapinho Vamos lá, seu sapinho Comece com o guleno Pegar essas frutinhas aqui Eita, prela Eita, prela Pegar as bananinhas, a maçãzinha O que é isso, gente? Meu sapinho, meu amiguinho E é nois E vamos, galerinha O que é isso, gente? O que é isso? Vamos que vamos, galerinha O que é isso? O que é esse macaco? Toma, seu sapado O que é isso, macaco? Agora eu não estou entendendo mais nada Que macaco safado Toma, seu macaco safado Toma, toma, toma Eu sou o Tarzanzinho da cela Toma, toma, toma Toma, seu macaquinho Toma, ô caramba Quase que ele me acertou Eu sou o Tarzan daqui Seu macaco Não é você, não Não é você, não Toma, seu macaco Toma, eu sou o Tarzan